Olha só como é que a loja do Marte Minas fica dia de lançamento. É uma festa, a cidade vem toda pra cá. Eu estou em Curvelo e aqui foi um sucesso. E vai ser assim também em Caratinga, gente. Tá chegando a hora. É isso mesmo. Nós estamos com quase tudo pronto pra inaugurarmos a loja de Caratinga, que vai atender toda a região. E como essa aqui, mais de 10 mil itens. Um trabalho especial pra você que é comerciante. Você liga, a gente separa e você chega aqui. Tá tudo prontinho, é só pagar, embora ganhando tempo e dinheiro. Então você que é de Caratinga e região, marque aí na sua agenda. Tá chegando a hora da inauguração do Marte Minas na cidade. E vai mudar a economia local, que já é forte. E vai ficar melhor ainda com a chegada do atacado e varejo que mais cresce em Minas Gerais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti